É louvado seja a maré pelo poder da fé que traz no ventre a porção semente. Só é pescador aquele que traz nas mãos o ofício de pescar, no coração o sentido do compartilhar e na cabeça a razão do conservar. O que nós consideramos isso aqui um bioma, porque você já viu, a maior faixa contínua de mangasais do mundo, um patrimônio que vem do Amapá e que passa o Pará inteiro, segue o Maranhão, alcança o Piauí, o delta do Parnaíba, e alcança até um pedaço do litoral do Ceará, isso é uma singularidade ímpar nesse planeta Terra que precisa de muito cuidado e a gente tem essa preocupação e a gente busca esforços para fazer isso. Sem falar que essas áreas de manguezais é uma área de importância de contenção de vento, de maré, e é um local de reposição de estoque de alimento. Serve de abrigo para os pássaros, que é o de ninais, que faz todo um ciclo da cadeia produtiva. E lá o responsável por toda essa articulação de gerenciar essas áreas de mangue, para ele sobreviver e respirar, é o caranguejo, é o principal. Por isso que ele está em toda a região, em toda a costa nossa aqui, do Amapá ao Maranhão, ele está aí, o caranguejo. Então é para vocês verem a importância desse crustáceo na nossa cadeia produtiva. O CNPT, ao longo dos anos, ele vem no esforço de trabalhar junto às comunidades costeiras e marinhas do Brasil. Nós somos responsáveis pelo PAMANGUEZAL, que é o plano de ação para a conservação do ecossistema manguezal. Ou seja, ele envolve todas as espécies ameaçadas, as espécies de importância socioeconômica e também a relação dessas espécies, fauna e flora, com as comunidades tradicionais. Em 2018, quando foi reconhecido como Sítio Ramissa, o território que abrange do Amapá até o Ceará, um cinturão contínuo de manguezais, para a gente foi uma grande conquista, porque é um reconhecimento ao trabalho que essas comunidades tradicionais têm feito para a conservação do ecossistema. Morar em uma unidade de conservação não é fácil. A gente é trabalhar a conservação dentro de uma unidade. A gente é exigido a todo momento, quanto comunitário, quanto liderança, quanto... aqui as lutas das associações são constantes. Nosso primeiro contato com essa palavra Sítio Ramissa foi justamente nessa oficina que estivemos em Macapá e eu fui representando também para Belém. E aí a gente foi perceber que o Sítio Ramissa não é uma coisa que vem impor para a nossa comunidade tradicional. O Sítio Ramissa a gente entendeu como que são as áreas úmidas de importância internacional. E a gente precisava entender para que serve, qual era o objetivo, qual a importância disso para a gente, principalmente para os nossos pescadores, para quem vive dentro desse Sítio Ramissa, né? Olha, o Sítio, desde que eu ouvi falar dele a primeira vez, tem muitos anos, isso ele me fascinou, assim, pela coisa dele, pelo significado do Sítio, né? Se a gente já é uma área de preservação ambiental, aí ainda recebe um título de proporção internacional como esse, a gente só tem que ficar feliz, porque eu acredito que mais jovens vão ter a oportunidade de serem capacitados, né? A liderança das comunidades vão ter a oportunidade de serem fortalecidas, né? Eu acredito que fortalece também a cultura, fortalece aquilo que a gente tem de bom para oferecer. A gente começa a buscar recursos, né, justamente para fortalecer muito mais essa questão da educação ambiental, para fortalecer o próprio reservista, né, do empoderamento dessa área que é dele, ele se apropriar disso, né? Então a gente saber o quanto a nossa área dentro do Sítio Ramissa tem muito a ganhar, né? E só tem a ganhar não só a Resex, mas também como todo o município que tem essa riqueza toda. E ao meu ver, ao meu entender, nós saímos de lá como representação de que nós temos uma importante missão, de que é levar para os nossos pescadores, para a nossa comunidade tradicional, o que é o Sítio Ramissa na linguagem deles, né? E o nosso entender nessa oficina foi de que o Sítio Ramissa, ele não vem para impor leis, não vem para impor legalização. Não é mais uma unidade de conservação, mas uma unidade de conservação pode ser sim o Sítio Ramissa. Tem que ter o equilíbrio entre o homem e a natureza. Estamos cuidando do parque e a parte social. Não é melhor unir as duas coisas, cuidar da paz social dos filhos dos pescadores, para dizer para eles que são úteis, que eles são importantes, estar na escola, estudar, para mais tarde vir, para estudar, para preservar também lá, ou preservar lá e deixar eles ignorantes para eles destruírem. O Sítio Ramissa, para nós, ele é uma conquista e é uma ferramenta que nós podemos utilizar para que a gente não chegue a um colapso. Porque nós estamos ameaçados, toda essa área de manguezais, e onde está o Sítio Ramissa está ameaçado, e fortemente ameaçado, desde o seu entorno, das áreas de terra firme, que mata de transição, por conta da questão da monocultura, seja do eucalipto, ou seja do próprio agora da soja, principalmente na região do Amapá, e também da carcinicultura, que é a coisa que é mais grave que nós estamos enfrentando agora, é essa questão da carcinicultura. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que começar por mim, fazendo a minha ação. Não eu esperar que o outro faça logo e eu, para depois eu fazer. Então a gente tem que começar a fazer isso, olhar para dentro da gente e dizer, bem o que é que eu fiz aí, quantas árvores eu plantei esse ano, o que eu fiz pela natureza, o que eu respeitei nesse ambiente. Gente, o recado que eu deixo para vocês é isso. Primeiro, eu sempre falo que ele é o nosso pulmão, ele inspira para a gente respirar, um apuro. E ele é o nosso grande berçário, a nossa poupança, que está ali guardada do nosso recurso. Então, para a gente, ele é o nosso criatório, o nosso berçário, uma paisagem maravilhosa. Nós somos um grande berçário, nós somos uma grande fábrica de alimento, nós temos muito com o que contribuir para a erradicação da fome, não só no nosso país, mas no mundo. O mangue é a vida da gente. Não tem como traduzir, porque a nossa vida está entrelaçada no mangue. É isso que o mangue representa para a gente. Ele é a nossa vida, na verdade. Porque a nossa vida depende do mangue. Se acabar o mangue, acaba a nossa vida. As apresentações deixarei para depois, mas de mim você logo saberá. Eu vim aqui deixar o meu aviso, ouça bem o que eu tenho para falar. Eu sou o ar que você respira, eu sou o chão que você pisa, e de pouco a pouco me causaram muitas feridas. Já faz algum tempo que estão cortando as minhas asas quando prendem e matam os meus pássaros. Estão cortando as minhas raízes, tirando o verde das minhas matas, queimando cada galho meu, me fazendo virar fumaça. Minhas águas já não são mais limpas, meus peixes aos poucos morrendo, sem falar nos animais, que de extinção anos vem sofrendo. A poluição me batendo a cada novo dia é uma luta constante e poucos veem minha agonia. Minha natureza teve que reagir, não dava para ficar parado. E se fosse com você, aguentaria sofrer tudo isso calado? Abrir os teus olhos é tudo o que eu queria, e para deixar o meu recado, precisei virar poesia. Para me defender, eu sou desmoronamentos, enchentes, eu viro até fera. Talvez agora você lembrou de mim, se não, prazer, eu me chamo planeta Terra. Só é pescador aquele que traz nas mãos o ofício de pescar, no coração o sentido do compartilhar, e na cabeça a razão do conservar. E na cabeça a razão do conservar.